Música Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passa não me atender E o terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sem você Diz só aí, vai! Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Vai me deixando a gente pra outra hora Pra abrir as portas desse amor Quando eu tiver jogado a chave Pode deixar Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa, deixa Vai me deixando a gente pra outra hora E quando se recorrer já passou Quando o olho é pra trás já foi bom Música E todo esse caminho eu sei de qual Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passa não me atender E o terceiro é se arrepender Se o que dói me doer sem você Deixa, deixa, deixa Deixa mesmo De ser empolgante Vai me deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu te peço, eu vou achar de fora E já Vai deixar pra gente pra outra hora Se der conta, já passou Quando o olho já tá, já foi bom E quando se der conta, já passou Quando o olho já tá, já foi bom